Olá, Curiosos! Recentemente, Creed II foi lançado, um spin-off da icônica saga de Rocky, em que, se vai ser Stallone, retorna para dar vida a um de seus personagens mais épicos. Sabia que o Rocky Balboa foi criado pelo próprio Stallone? Esse mesmo papel mudou tanto a carreira quanto a vida dele para sempre, inclusive o alavancando para sua carreira internacional. Mas será mesmo que o ator está pronto para se despedir desse personagem tão icônico depois de mais de 40 anos? Bom, o Stallone disse em seu Instagram que estaria aberto para um possível retorno. Então, eu vou te contar, então continua comigo para saber tudo dessa história. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Rocky Balboa apareceu na telona pela primeira vez em 1976. O jovem Stallone sonhava em ser um ator, mas aquele garoto com o rosto paralisado devido a complicações no parto e com dicção quase incompreensível, não conseguia encontrar emprego na indústria. Mas ele não desistiu e também não deixou de ir a inúmeras audições, das quais ele foi constantemente rejeitado. Além disso, naquela época o ator era muito pobre. Teve uma vez que, para tentar se salvar do frio, ele foi a uma biblioteca. E depois de ler um livro de Edgar Allan Poe, ele decidiu se tornar escritor. E para evitar ter que sair da carreira do cinema, ele começou a escrever roteiros. Porém, seus scripts não eram tão bons assim, e ele não conseguia vender seus roteiros em lugar nenhum. Claro, sua situação financeira ia de mal a pior. Por isso, ele foi forçado a vender as joias da própria esposa, que em seguida acabou se divorciando dele. O negócio estava tão tenso que ele teve que vender o próprio cachorro que ele tanto amava. E aí o Sylvester esperou vários dias em uma loja de bebidas até encontrar um comprador disposto a pagar 25 dólares pelo cachorro. Em algumas semanas depois, Sylvester assistiu a uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. Ali estava lutando contra um boxeador desconhecido que, apesar de estar com o nariz quebrado e a sobrancelha sangrando, não parava de lutar. Foi essa luta que inspirou Stallone e ele começou a escrever sem parar. Seu roteiro foi concluído em três dias, com ele trabalhando 20 horas por dia, sem pausas. Stallone sabia que ele havia criado algo com muito potencial. Ele então apresentou a ideia a vários estúdios de cinema, mas novamente eles fecharam as portas. E também disseram que a história era rasa, previsível e nada demais. Stallone fez questão de mencionar todos esses insultos um ano depois, quando deu seu discurso ao receber o Oscar de Melhor Filme. Mas, antes da fama e sucesso, Sylvester precisava encontrar alguém para dar uma chance a seu projeto. Os produtores da United Artists aceitaram o roteiro e ofereceram a ele 350 mil dólares. Mas Stallone tinha apenas uma condição desde o começo. Ele teria que ser o personagem principal. Mas as empresas que estavam avaliando o roteiro não ficaram satisfeitas com essa condição, porque queriam contratar alguém mais famoso pelo papel. Mas Stallone nunca desistiu. No final, o orçamento da produção foi reduzido a 1 milhão, e o ator recebeu 50 mil dólares, mais 10% dos lucros do filme. O resto da história todo mundo sabe. A cena em que o protagonista de moletom e calção correndo pelas ruas geladas da Filadélfia, tornou-se uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema. Devemos dizer também que, graças ao sucesso do filme, ele conseguiu recuperar seu amado cachorro. Ele esperou por vários dias, na mesma loja onde ele foi vendido, até que o Homem com Cachorro apareceu. Eles negociaram bastante e finalmente ele conseguiu comprar o cachorro de novo, dessa vez por 15 mil dólares. Ele admitiu que cada centavo valeu a pena. E o cachorro mais tarde apareceu na sequência seguinte de Rocky. O primeiro filme de Rocky arrecadou cerca de 220 milhões em 1976, e foi indicado a 10 Oscars, dos quais recebeu 3. E Stallone deixou de ser um ator desprezado que trabalhou vendendo ingressos, e inclusive na indústria de filmes para adultos, para se tornar um ator internacionalmente reconhecido. Os filmes seguintes foram feitos em 79, 82, 85, 90 e o último, após uma longa espera, em 2006. No total, os filmes conseguiram levantar 1 bilhão de dólares em todo o mundo, e dezenas de indicações em premiações. Em 2015, outro filme sobre esse mesmo universo foi lançado, mas dessa vez, Rocky não era o personagem principal, e sim o filho de Apollo Creed, Adonis, tendo Balboa como seu mentor. Os críticos e o público ficaram entusiasmados novamente, e pela primeira vez depois de quase 40 anos, Stallone foi novamente indicado ao Oscar, dessa vez na categoria de melhor ator coadjuvante. Creed 2 já está nos cinemas, e para a divulgação do filme, Stallone publicou um post agradecendo aos fãs por estarem 4 décadas ao lado de Rocky, e espera que todo esse legado permaneça nos corações de todos. Agora fica a pergunta, você acha que o Vester Stallone vai realmente interpretar seu icônico personagem novamente? Até porque a gente sabe que ele não aceita o não como resposta. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por isso deixa o seu gostei aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também, para não perder os nossos vídeos. Tchau!